Eu vou usar aqui a batata Asterix, aquela batata que ela é rosadinha, tá? Essa é melhor pra fritura. Eu já tentei de várias formas fazer com aquela batata branca, mas não teve jeito. Essa aqui foi a que ficou melhor mesmo. Então eu já higienizei minha batata, sequei. Eu faço com a casca mesmo. Se você não quiser fazer com a casca, pode tirar, tá bom? Então agora eu vou cortar ela. Antes de eu começar a cortar, eu já deixei aqui uma panela com água aquecendo. Então vamos lá. Eu vou cortar aqui do meu jeito, vocês cortem do jeito que vocês quiserem, tá bom? Corto no meio. Agora eu cortei as fatias, eu corto os palitos da batata. Batatas cortadas. A minha água aqui já tá começando a ferver. Eu vou colocar na minha água meio cubinho de caldo de carne, mas é opcional. Se você não quiser colocar, você não coloca, tá bom? Isso aqui é pra dar um gostinho no meio da batata. Você pode usar também de frango, se você quiser, tá? Então agora já tá fervendo aqui a água, eu vou acrescentar as minhas batatas. Agora que as batatas aqui estão fervendo na água, elas vão pré-cozinhar, tá bom? Eu vou deixar aqui por 10 minutos e aí eu volto pra mostrar qual é o próximo passo, tá? 10 minutos então pra ela dar uma pré-cozida. Então já se passaram os 10 minutos dali da batata na água quente, fervente, né? Eu tenho aqui uma travessa com água e gelo, tá? Você vai dar agora um choque térmico na sua batata. Vamos lá. A gente vai tirar ela aqui da água quente, escorrer um pouco ela e vai pôr direto nessa água fria pra parar o cozimento dela. Porque enquanto ela estiver quente aqui na panela, mesmo com a panela desligada, ela ainda vai continuar cozinhando. E ela não pode ficar muito mole não, tá? Então o tempo de cozimento vai variar muito aí com o tamanho do corte que você fizer. Se você for cortar mais fininho, é bom você sempre estar dando uma olhada. Aí se você for cortar a batata mais fina, não vai ser 10 minutos, né? Vai ser menos tempo. A batata vai ficar aqui agora nessa água gelada por uns 5 minutos, mais ou menos. Só o tempo dela esfriar completamente, tá bom? Agora que a batata já esfriou, eu vou escorrer ela. Vai escorrendo um pouco aqui, tirar o gelo, né? Tirar as pedrinhas de gelo que ficaram. E o próximo passo vai ser enxugar as batatas. Agora que a água já escorreu, eu vou secar as batatas. A gente põe aqui um do lado da outra. A minha batata acabou... Eu falei que era pra pré-cozinhar a batata, né? A minha acabou cozinhando mesmo, eu descuidei um pouco ali. E ela acabou realmente totalmente cozida. Então isso não pode acontecer, por quê? Na hora de secar, você não vai poder apertar muito pra secar, porque ela vai quebrar. E na hora de fritar também. Tem que ter muito cuidado pra não acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Então ela não pode ser cozida, pré-cozida, tá bom? A minha eu descuidei e acabou. Então, varia muito aí o tempo de pré-cozimento na água. Varia muito com a espessura aí que você for cortar a sua batata, tá? Então põe pra pré-cozinhar e fica de olho. Aqui eu não vou poder apertar muito, né? Porque a minha acabou passando um pouco do ponto ali no pré-cozimento. Enquanto eu tô secando aqui as batatas, eu já deixei aqui o óleo aquecendo. Agora que meu óleo já tá bem quente, eu vou colocar as batatas pra fritar. Muito cuidado aí, tá gente? Por favor, não se queimar aí não. Muito cuidado. Agora elas vão fritar muito rápido, porque elas já estão pré-cozidas, né? No meu caso, já estão cozidas. Então ela vai fritar bem rapidinho. O importante nessa hora de fritar aqui é não colocar muita batata, tá bom? Vai colocando aos poucos, porque se você colocar muita batata ao mesmo tempo, a temperatura do óleo vai baixar. E aí se a temperatura baixar, a sua batata vai ficar toda encharcada de óleo, tá bom? Então frita aos pouquinhos, não põe muita batata não. As minhas batatas aqui já chegaram no ponto que eu gosto. Então agora eu vou tirá-las daqui e vou colocar no papel toalha pra escorrer esse óleo. Pra o toalha absorver um pouco. E aqui está a nossa batata frita crocante. Agora eu vou usar aqui um pouquinho de sal. Um pouquinho de ajinomoto. Você tempera aí do jeito que você quiser, tá bom? Como eu já coloquei o caldo de galinha, se você colocar algum tipo de caldo e achar que está bom, não põe nada. Mas eu gosto de sal com ajinomoto. E aqui está a nossa batatinha. Olhem isso. Por dentro super macia e por fora crocante. E aqui o resultado da batata frita crocante. Olha isso, gente. Essas batatinhas crocantes. Bem sequinhas. Não ficaram encharcadas de óleo. Hum... Fala sério, hein? Estão muito boas. Muito bom. Então essa foi a receitinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpem aí pela brincadeirinha no final do vídeo. Mas faz parte, né? Vocês precisavam ouvir o croc-croc. Bom, gente. Quem curtiu o vídeo, clique em curtiu, em gostei, tá bom? Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.